Vamos filmar o nosso baby hoje de calça jeans, todo grandão, com a nossa camisa de basquetebol, o biquinho dele, combinando com a nossa roupinha hoje. Pode ir, mostra seu novo look today. Você quer conversar um pouquinho? Você quer conversar com a mamãe um pouquinho? Fala oi pro pessoal. Oi! Fala oi pro pessoal. Dá tchauzinho pra eles. Fala oi. Vou pedalar um pouquinho, porque eu tô toda bem arrumadinha. Um beijão aí. Então dá um tchauzinho. Que lindo tá o baby da mamãe, tomado banho. Né, Lucas? É? Olha que lindo bebezão da mamãe. Né? Dá tchau pra eles. Oi, eu sou o Lucas da mamãe. Ó, mostra pra aí como você já tá forte, ó. Ó, ó. Já tô forte até. Eu já fico sentadinho já. A mamãe não pode pôr agora, porque ela tá filmando ali pra mim. É. Ela tá filmando ali pra mim. Não dá pra eu mostrar pra vocês o tanto que eu já tô esperto. Eu fico durinha, ela não dá conta. É, é, é. Dá um beijinho pra todo mundo aí, tchau. Tchau. Tchau.